Coisas de pobre tirando algueiro Mãe! Mãe, entrou um cisco no meu olho, mãe Que cisco? É um algueiro Cisco é o nome do vizinho Pô, engraçada, brincando uma hora dessa Sim, aí você vai morrer por causa de um algueiro Pera aí, deixa eu dar um jeito Saiu? Não, mãe, não, para, para Não, a boca reapodessa e vai me enxergar Sua azeite, essa é outra solução O que faz estancar no sangue? Pera aí Corre, corre, alguerinho, vá na casa de São Pedro Praça Santa Luzia, pra chegar aí Corre, corre, alguerinho, vá na casa de São Pedro Corre, corre, alguerinho, vá na casa de São Pedro Saiu? Ralê, mãe É, só bota ralê Ralê, mãe Ralê, mãe Estancar no sangue O que foi isso, menino? O que foi isso? O que foi isso? Eita danada Pera aí, pera aí Chupa o dedo Pera aí, eu vou botar porra de café Não, mãe Não, mãe Tonto Cuidado Estancou não, estancou não Passa pro cabelo Não, mãe, tá doendo Cuidado que é melhor você brincar com faca Hein? Não O seu moleque, eu tô cantando a mão Já eu não sou Vizinho engasgando Maria, moleque Vidade Você tem que ter cuidado Nesse seu menino com certas amizades E o que foi, homem? Ele, ele tá com... Jurema, né? Cê tá com... Assim que... Tá, cê tá inventando coisa Tá certo O meu menino É um bichinho é bem gordinho O meu neto estuda na mesma aula Ele estuda e diz que ele mata a aula só O bichinho é bem gordinho Sim, mas... O que é isso, menino? O que foi, menino? Foi, menino Olha, olha, Jurema Tá vendo? O que é isso, Jurema? Tá engasgado Cara, tu não tá engasgado Fala, chega, tá vermelho, menino Olha, Jurema O que é isso, Jurema? Engasgou também, Jurema? Engasgou também, Jurema? Ceboleiro? Engasgou também, Jurema? Deboa não dá ele, ó Pera aí Pera aí Direito Se afaste Engasgou? Aí, Jurema, viu? Foi infalível Claro Desengasgou Mas ele também não tem mais pulmão Se engasgou também Pera aí Sai, sai Sai, Marinho Cuidando de queimadura Pega aí essa panela de pressão pra mim Que panela? A de pressão Coitada Eu não disse que é Pera aí, pera aí Chega, chega O que é, menino? Anda e pipa agora Eu vou voltar Anda e pipa agora Aia 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 Ai, aia Não tem m**** Passa você Passa você queimada Paga a rosa Aia Eu não passo mais Passa você Aia Ai, ai, ai Ai, ai Aia Foi o cabelo Não faça isso em casa Porque pasta não é bom pra queimadura Pasta é bom Ah, não sei, é pra outras coisas Mas não pra queimadura, viu? Gente Passa ali comigo Coisas de pobre